E aí galera do canal, beleza? Gente, já chega explodindo aquele like, cara Se você não é inscrito aí, ó Corre aqui embaixo e se inscreva, fechou? Pra inscrito novo E inscrito antigo aí Mano, não esquece de ativar o sininho, tá? Pra toda vez que a gente tiver vídeo, vocês ficarem atentos aí É, bom, seguinte Só pra lembrar aí, ó, Coroa 30 DMT Se você quiser, links na descrição Escapamento Dory, link na descrição Fechou? Bora lá, galera Seguinte, ó Pop Sport tá aqui Eu vi aquele vídeo lá do filtro cônico, mano Eu fiquei surpreso Porque foi provado em dinamômetro E eu fui correndo Gol louco atrás do filtro cônico E rapaziada, eu achei, fechou? Vamos lá então Seguinte, ó Tá aqui, já tirei a parte de cima Da caixa de ar, ok? Aquela parte que foi preparada Já tirei E aí tá o filtro cônico, cara E esse filtro encaixou como uma luva, meu amigo Ó só Ó lá, ó Tá aqui o bichão, ó Filtro cônico, tá? Então, o que que acontece, galera? O formato do filtro cônico É que faz com que A entrada de ar se acelere Ela seja mais rápida, né? Então ele Ele acelera a entrada de ar, ok? E fluxo de gases Sempre lembra disso Fluxo de gases Então fazendo com que o ar entre mais rápido Então eu já tirei toda a parte de preparação Que eu tinha feito Na caixa de ar Tá só o bocalzinho aqui Uma coisa que eu quero falar pra vocês, ó Se você for colocar Um dia esse filtro cônico aí na sua pop Né? Que eu achei melhor do que Colocar ali no pé do TBI É o seguinte, ó O caninho que vem aqui De borracha Você tem que cortar ele um pouco, tá bom? Então você corta ele aqui Vem aqui Encaixa perfeitamente, ó Encaixou, velho Tá lá o filtro encaixadinho, ó Perfeito Na caixa de ar, ok? Essa borracha Ela vem quase até aqui na parede Né? Então você só corta um pedaço dela Não corta muito, tá? Tá ouvindo? Não corta muito Deixa aí, ó Isso aqui pra mais, velho Ó Tão vendo aqui a minha? Deixa disso pra mais, tá bom? Porque cabe perfeitamente, ó Aí você vai lá Coloca aqui Pronto, mano Tá aí o filtro de ar esportivo Na pop E por que que não colocar lá na frente do TBI? Seguinte, gente Porque aqui Quando você tem essa distância O tubo Essa Essa tubulação aqui Que leva até o TBI Ela começa numa espessura E ela vai afinando E isso faz com que a pressão do ar Chegue dentro do TBI Mais forte, né? Então tá aí, ó Já tá aí o filtro de ar Colocado na popinha Fechou? E, mano Vamos lá Vou dar aquela ligada na moto Pra vocês ouvirem aí O celular tá travando Nossa, velho Eu tô quase jogando esse celular aqui no chão, mano Eu odeio esse celular Ó Galera Coloca aí embaixo nos comentários Mas se você tá assistindo esse vídeo até agora A hashtag Motorola não Eu odeio meu Motorola, mano O bagulho trava igual uma porra E aí Vamos ver agora como é que ficou, tá? Vamos ligar aqui a motoca Deixa eu dar uma ligadinha nela E bora lá Vamos lá, hein? Agora vai ser Porque eu acabei de chegar, mano Eu não posso encostar nesse Aí foi Aí, ó Vou fechar aqui pra vocês ouvirem Como é que é o barulho Com o banco fechado Ó E é isso aí, galera Bom, vou desligar aqui Então já tá colocado aí Tudo bonitinho E agora vamos para os testes Rapaziada, beleza? Lembrando que O vídeo que eu fiz Os vídeos atrás aí Que a Pop fez incrível Esse 89 km com lido de gasolina A gente vai ter que refazer Porque como eu vou fazer teste agora com ela Eu vou ter que acelerar e tal Então aquele teste lá A gente vai adiar ele um pouco mais pra frente Fechou? Vamos ver se a gente consegue fazer mais ainda Agora com esse filtro de ar maneirão Fechou, galera? Bom, não esquece de deixar aquele seu like maroto Se inscrever aí no canal E ativar o sininho E isso aí, beleza? É... Acho que não é só isso que eu tinha pra falar Tamo juntasso, malandro Valeu, falou e é nóis E é nóis